Para você que está ligado, aqui quem fala é o Spirlandelli, jovens. E galera, é o seguinte, mano, a gente sabe que 2018 ainda tem muito lançamento chique de bonito para ainda ser lançado e, claro, alguns que já foram lançados. Mas 2019 é cada vez mais próximo do que nunca, né? E com ele, grandes lançamentos e novidades gamer vão vir junto, mano. Então eu resolvi preparar para vocês os 4 melhores jogos de terror que vão anteceder o próximo ano. E se você ainda não conferiu os 10 melhores jogos de terror de 2017 e 2018, fica tranquilo, jovem, é só clicar no cartão que aparece aí agora para você, beleza? Então fique ligado porque o vídeo só está começando. Resident Evil 2 em breve vai receber um remake muito parecido com o modo como a Capcom soube lidar com os remakes para o título original de Resident Evil, galera. E por muito tempo, a torcida por um remake desse Resident Evil, mano, era muito, muito grande. Mas não foi até a E3 de 2018 chegar, né? Afinal de contas, a Capcom estava pronta para revelar o trailer e a jogabilidade desse jogão. Parece que esse remake vai manter a mesma jornada narrativa geral que o título original manteve. No entanto, fora da incrível revisão visual, a equipe de desenvolvimento fez algumas pequenas mudanças. Por exemplo, as câmeras foram ajustadas. Em vez de visuais de câmeras presos, como a gente via nos outros Resident Evil, os jogadores agora vão poder usar as câmeras estilo Over the Shounder. Que merda é essa que você falou, Luan? Galera, esse estilo Over the Shounder é um tipo de câmera que quando você está em ação ou em um momento aterrorizante, o game aproxima a câmera e no personagem para ficar ainda mais impactante e detalhado, tá ligado? Aí que você vai cagar nas carças mesmo quando você estiver jogando, mano. E também isso aí vai ajudar, né? Para a gente sair fora daquele momento de aperto. Para quem não sabe, galera, Resident Evil 2 Remake, ele já foi anunciado, né? E vai ser lançado em janeiro de 2019 para Playstation 4, Xbox One e PC também. Days Gone é um novo jogo que está sendo desenvolvido pelo Psyband Studio e que foi originalmente programado para ser lançado em 2018, pessoal. Agora, o jogo deve ser lançado no início de 2019, pelo que parece até onde sabemos. E no game, a narrativa acontece em um mundo pós-apocalíptico onde a humanidade está sofrendo com criaturas, mano, zumbis. Enfim, a gente não sabe ao certo o que é. E aqui, a gente vai assumir o papel do Diácono São João, mano. Que, por sinal, ele já foi um caçador de recompensas. Mas agora que o mundo foi completamente virado de cabeça para baixo, Deacon, que é o nosso protagonista no game, vai ter que usar as habilidades de caçador de recompensas para se manter vivo em uma base diária. Só para lembrar, galera, Days Gone, apesar de ter adiamentos recentes, ele já tem data oficial de lançamento para o início de 2019 e vai ser exclusivo no PlayStation 4. Pode ser que na PlayStation Experience desse ano ainda a gente saiba mais coisas ou mais novidades sobre o game, beleza? Blackout Club é centrado em torno de um mistério, galera. Os adolescentes de uma pequena cidade começaram a desmaiar, mano, e acordar aleatoriamente em um lugar diferente, sem saber o que havia acontecido. Essa ocorrência se torna uma situação normal, né, com a qual os adolescentes devem lidar até que se juntem e descubra o que está acontecendo, mano. Imagina, você está andando lá, de repente você cai, desmai e aparece num lugar nada a ver. Então, mano, é sinistro, né? Esse é um game, pessoal, estilo cooperativo, né, onde os jogadores podem se unir e executar cuidadosamente os seus planos para descobrir o motivo desses apagões, mano, e coletar provas, né, para compartilhar com a polícia e com os pais. Atualmente, The Blackout Club está previsto para ser lançado no início de 2019, tá, galera? E ele vai sair para o PlayStation 4, para o Xbox One e para o PC. O dia certinho, eu não sei falar para vocês, mas qualquer novidade que surgir sobre o game, eu vou compartilhar aqui no canal. Someday You Return, que traduzido seria algum dia você vai voltar, é um jogo psicológico de horror que coloca a gente nas profundezas de uma floresta em busca da nossa filha desaparecida, mano. E dentro deste jogo, nosso protagonista, né, prometeu nunca mais voltar a esses bosques, mas agora para buscar o retorno seguro da nossa filha, a gente deve se aventurar no desconhecido mais uma vez. Essa parece ser também uma jornada, galera, de narrativa profunda, que vai dar aos jogadores aí muitos temas maduros, tá, para ser abordado. Ao se aventurar mais profundamente na floresta, galera, a gente vai descobrir segredos profundos e muito obscuros, mano, muito sinistro mesmo, além de conceitos dolorosos sobre paternidade, incidentes que ocorreram no passado. Eu acredito que vai ter muito momento, assim, né, de drama também, bagulho triste pra caralho, velho. Enfim, Someday You Return, ele não tem, assim, uma data exata de lançamento, mas pelo que parece, ele vai ser exclusivo para PC, até onde a gente sabe, pessoal, tá? E ele vai ser lançado no início de 2019. VESAGE VESAGE Um game falado por muito tempo e que parece que não lança nunca, mano. Falaram até que o jogo foi cancelado, mas isso não é verdade, jovens. VESAGE tá mais vivo que nunca e é um dos jogos de terror mais esperados dos últimos anos, mano, e que finalmente vai ser lançado em 2019. O jogo passou por testes pré-alpha e teve bastante hype no ano passado, mas fique sabendo que VESAGE vai ser oficialmente lançado no próximo ano, né, e ele acontece na década de 80 e a gente vai se encontrar em uma casa onde moraram muitas famílias e muitas dessas famílias morreram brutalmente na casa, mano. Mas aí você pergunta, mano, que merda, velho. Morrer do nada? Como assim? Ninguém morre do nada, velho. Pois é, galera. Essa casa tem mais mistério do que a gente imagina e um gameplay desse jogo aqui no canal não vai faltar. Qualquer novidade sobre VESAGE, galera, eu vou compartilhar com vocês e eu tô até preparando um vídeo a respeito do paradeiro do game, né, onde que foi parar VESAGE, mano. A gente não vê falando nada mais, né, sobre o game. Enfim, esse jogo é de arrepiar espinha, velho. E no final das contas a gente vai testemunhar em primeira mão como essas famílias foram assassinadas dentro da casa. Daí você já vai imaginando que o bagulho vai ficar muito mais sinistro do que a gente pensa. Só pra lembrar, galera, o game vai ser lançado em 2019, tá? E ele vai sair pra PS4, pra Xbox One e pra PC também, beleza? E como eu falei, eu vou trazer um vídeo pra vocês a respeito do paradeiro do game em breve. Outro jogaço que, por sinal, faz parte da lista dos terror fodão de 2019 é o caso Patterson, mano. Ele acontece logo depois da queda de Roosevelt em 1947. E no game, galera, a gente vai estar no controle do detetive Franklin, que está investigando o desaparecimento de várias pessoas próximas a Roosevelt. Mas, Luan, quem é Roosevelt? Mano, quem que é essa merda, velho? Eu não tô entendendo nada, mano. Galera, pra quem não sabe, Roosevelt é um caso que aconteceu em 1947 sobre um relato de presenças alienígenas, mano, no estado do Novo México e nos Estados Unidos também, velho. E segundo algumas teorias da conspiração, o objeto voador teria caído por lá. Enfim, mano, o estúdio criador do game disse que o foco deles é além de você cagar nas calças e ficar sem dormir uma semana, mano. É botar mais suspense na narrativa e bastante quebra-cabeça pra gente resolver. O game tá previsto pra ser lançado ainda esse ano, viu, galera? Mas, pelo que parece, a finalização do caso Patterson vai chegar logo no comecinho de janeiro em 2019 pra Playstation 4, Xbox One e PC. Meu nome é Detetive Reinhardt, Roswell Police Department. Você está semejando na escenação ativa. Você está semejando na escenação ativa. Então é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. E se gostou, não esquece de deixar aquele gostei aqui embaixo, mano. E compartilhar com a galera. Isso vai ajudar muito no crescimento do canal. E, claro, manter todos vocês antenados sobre os grandes jogos que precedem 2019. Eu sei que muita coisa top vai ser lançada no próximo ano ainda. Mas como eu sou fã de terror, mano, eu acredito que muitos de vocês também são. Então eu resolvi compartilhar alguns deles pra gente ficar ligado sobre os grandes e promissores lançamentos do próximo ano. Qualquer novidade que aparecer, eu vou fazer vídeo novo pra gente, beleza? Aquele grande abraço a todos. E tudo de bom sempre, galera. E aí